Fala amigos do Skinfall Night, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez com mais um videozinho de Pig aqui no Roblox Mais um videozinho do jogo terror da Peppa Pig aqui, velho E mano, lançaram, lançaram um novo porco do mal, velho, um novo Pig do mal, cara Então eu comprei Robux, comprei aqui, pra gente acabar comprando esse novo pet, esse novo porco do mal, esse Pig macabro, velho Olha isso daqui, mano, olha isso daqui, sério, olha isso daqui Parise, olha isso daqui, mano, ela tem uns tentáculos nas costas, eu vou comprar ela, comprei e vou equipar ela Beleza, então quando a gente for jogar, a gente vai jogar com ela, velho Eu quero muito ser a Pig agora, eu nunca queria ser tanto a Pig, velho E parece que ela tem uns portais, ela entra dentro dos portais e consegue teleportar pelo mapa, é bem insano Então vamos jogar, se você é novo no canal, gosta de Pig, gosta de jogo de terror em geral Ivona, Granny, Mr. Meat, Ice Screen, tudo elas são jogo de terror Se inscreve e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias a meio dia, beleza? Então bora lá, vamos entrar aqui, vou entrar aqui e nos dar um play game aqui E conseguimos ser a Pig, velho, de primeira, cara, de primeira conseguimos, entramos no mapa output E a gente vai ser a Pig, a nova Pig do mal, velho, aquela que tem uns tentáculos bizarros nas costas, cara Mano, que da hora, velho, que legal, mano, sério, sério mesmo, velho Que da hora, cara Oh Oh Mano, eu sou a nova Pig do mal, cara Olha isso, que bizarro É a Pig tentáculo, velho Caraca, velho Olha isso, mano É muito bizarro, sério mesmo O que será que ela faz pra matar os outros, mano? Que bizarro, mano Ok, viramos Olá Olá Coloquei uma armadilha ali Eu preciso aprender como que eu me teleporto pelos lugares, velho Olá, senhor Olha Ele tá tentando, ele tá querendo me ver pra ver como que é a Pig Calma, eu vou pegar um aqui, ó Olá, amiguinho Ah, tem um cara ali, tem um cara ali Será que eu vou conseguir matar ele? Vamos lá, vamos lá Que? Morreu só Vou colocar aqui uma armadilha Tem um cara aqui dentro, ó Tô ligado Pegou, 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 pegou Ai, não pegou na armadilha Caraca, ele explode o cara no meio Vocês viram? Caraca, velho Praticamente ela pega a pessoa e explode, cara What the fuck? Que bizarro Mano, muito bom, cara Sério Ai, não consegui pegar Esse daqui é esperto Beleza Mano, eu vou te pegar, velho Você é meu alvo Sobora, sobora, sobora Mano, é muito Que? Mano, eu quero saber como que teleporta no mapa Acho que não dá Eu acho que a Pig não é isso É uma nova arma do jogo, eu acho Você tem que comprar também a parte do teleporte Mas, mano, essa Pig é muito bizarra Sério, é uma das mais bizarras que tem Olha isso Eu não ia te pegar, senhor Não dá pra passar aqui Droga Onde vim aqui é por causa disso Não tem lugar pra passar Eu tenho que dar a volta Ok, bora Ah, tem um cara aqui Peguei, peguei Peguei Nossa, cara Coitado Esmagamos ele Beleza Falta quantos? Falta poucos Falta poucos Abri a porta Ok Tem muitas armadilhas Ah, ela morreu Mataram ela Coitada, velho Você tá bem, senhora? Calma Hello Mano, essa Pig é muito bizarra Sério Ela tá ali em cima Deixa eu ver aqui Não Deixa eu ver aqui Não Cadê vocês? Ah, lá, 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 lá Tá os dois aqui Vou pegar, vou pegar Filho da mãe Ele conseguiu escapar de mim Ah, the fuck Ah, mano Sério que eu deixei eles Escaparem? Não tô crendo disso A questão pra cá Não Hello Olha lá Mano, eu trolei muito Com esse cara, velho Era me ter pegado ele Só que eu não consegui Não deu Beleza Ok Eu vou tentar fazer uma tática Pra conseguir pegar ele, velho Deixa eu vir pra cá Não consigo pegar os itens também Com a Pig Ah, tá Eu pensei que eu conseguiria Olha que bizarro o olho dela, mano Mano, é sério Essa Pig é muito bizarra, cara Você ganha energia de algum lugar Caraca É sério que eu não vou conseguir Pegar todo mundo Pega aqui Pega aqui Pega aqui Mano, ele tá deslizando Ele não tá andando Ele tá deslizando Não, ele vai dar uma Ele vai dar um olhar em mim ali em cima Eu nem vou atrás dele, mano Onde que tá os outros? Tá pra cá, né? Hello Senhores Eu sou só uma Pig fofinha Querendo um abraço Só isso Nada demais Nada demais Eu sou só uma Pig fofinha Olha lá Ele vai pular, né? Olha lá Ele não sabe que eu tô aqui Ahá, babão Cheguei Vocês curtiram, né? Vocês curtiram a minha tática, né? Né? Você viu, né, senhor porquinho soldado? Você viu, né? Olha lá o outro lá em cima Você é o próximo, cara Você é o próximo Mas aquele lá Ele é mais esperto Do que os outros Pulou Ai, filho da mãe Me trolou Ok Eu estou de olho em você, hein, cara Só falta você pra me matar Então ele foi pra cá Olha lá, ele tá lá Ele tá me procurando Caraca, tipo assim É difícil Porque, mano Os personagens Eles são muito mais rápidos Tá ligado? Eles são muito mais rápidos Que o normal Então, mano É muito difícil você pegar eles Por causa disso Mesmo você sendo uma pig Super Forte, cara Que nem essa daqui Que é a tentaco Peguei Ah, você me atrapalhou Senhora Droga Peguei Peguei, peguei Ah, não Sério Ah, eu tô tomando Um olhar desse William Se você estiver assistindo Esse vídeo, William Estou triste com você Caraca, velho Não consigo pegar esse William E só falta ele pra gente pegar Ele não cai nas armadilhas Nem nada What the fuck, velho A gente tem que preparar Alguma coisa pra ele Que nem a gente fez com o outro A gente canta assim Agora que eu percebi Que essa pig tem duas orelhas Olha isso Mano, que bizarro Sério Cadê? Eu não sei onde que ele tá, mano Ele tá lá em cima Mano, eu tenho que preparar Alguma coisa pra pegar esse cara Vem Calma, ele sabe que eu tô aqui Ele me viu Tem mais gente? Viva Tá lá Tá lá Ele tá lá Ele não sabe onde que eu tô Ele não sabe Talvez esteja fazendo barulho Lá pra ele Só que ele não sabe Que eu tô aqui Ele não me viu Se trancou dentro da sala Ele vai ser por aqui Eu acho Filho da mãe, velho Não consigo pegar ele Muito rápido Calma Calma Calma, ele tá trolando a gente Calma, eu vou Mano, eu vou Eu vou Senhor Ele não deixa eu pegar ele Vem cá Chegou mais um Chegou mais um Chegou mais um Mata, mata, mata Mata, mata Mata Mano, ele tá quase escapando Velho Uma distração que eu tive Por causa de outro cara Ele vai escapar Eu não posso deixar, velho Beleza, ele tá com o cartão na mão, velho Ele passou o cartão? Ah, tem mais um vivo Calma Calma Ela não sabe que eu tô aqui Ah, que droga Droga, eles vão escapar, velho Nossa, tem mais Onde tá surgindo esse pessoal, velho? Mano, começa a surgir um monte de gente, tá ligado? Eu acho que, tipo assim Não importa quantas pessoas surgem Eles vão surgindo Várias pessoas vão surgindo E, mano, até acabar o tempo Eu preciso conter elas Pra elas não passar, velho Nesse tempo vai surgindo a gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, não Não, não Eu sou a nova pig Vê se ele não pode me matar Não, sai daqui Sai daqui Uh, uh Trolei, trolei Ai, meu Deus Agora tem que correr, velho Sério? Pra cá Calma que ele tá vindo atrás Olha ele lá Calma Senhor, eu não quero morrer Sai Tá ok Eu aceito Eu aceito Caraca, velho Olha, ela fica tremendo Que legal, velho Mano, gostei de... Qual que é a sua pig favorita, beleza? Fui Tchau 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 Tchau